Você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é o nosso foco hoje, galera. Então, dependendo do concurso que você vai fazer, algumas bancas cobram essas relações que nós aplicamos exclusivamente no triângulo retângulo. Vamos dar um destaque todo especial na aula de hoje sobre o Teorema de Pitágoras. Um teorema de fundamental importância, muito aplicado e muito cobrado por algumas bancas. Beleza? Se você tem alguma dúvida com relação a isso, Vem comigo, galera, que nós vamos resolver o seu problema hoje. Relações métricas no triângulo retângulo. Professor, o que é isso? Galera, não se assuste. Então, nós estamos falando da geometria plana. A geometria plana, ela estuda as figuras geométricas num sentido geral. E hoje nós vamos dar destaque, em especial, ao triângulo retângulo. O nosso foco é o triângulo retângulo. Quando a gente fala em triângulo retângulo, existem dois tipos de relações que envolvem o triângulo retângulo. As relações métricas e as trigonométricas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as métricas. E vamos resolver também alguns problemas envolvendo essas relações métricas no triângulo retângulo, como eu disse, dando um destaque especial ao Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, galera, vamos conhecer o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Bom, primeiro, definição de triângulo. Triângulo é uma figura geométrica que contém três lados. Três segmentos unidos pela sua extremidade. A extremidade de um segmento une com o outro e assim sucessivamente. Então, eu tenho três segmentos que formam um triângulo. Por isso que ele é uma figura que contém três lados. Cada lado é um segmento. Beleza? Bom, esse triângulo, quando ele possui um ângulo reto... O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Quando ele possui um ângulo de 90 graus, ele é chamado de retângulo. Então, mostrando ele, seria esse carinha aqui. Observem que eu tenho aqui um triângulo ABC, aonde eu tenho aqui, exatamente nessa posição, um ângulo de 90 graus. Galera, esta simbologia aqui, esse quadradinho, esse quadradinho com um pingo no meio, indica que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Toda vez que você tiver uma situação assim, esse quadradinho com um pingo no meio, quer dizer que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. O 90 graus, não é comum mostrar 90 graus. A representação é através de símbolo. E o símbolo que indica 90 graus é esse quadradinho com um pintinho no meio. Ok? Com uma pintinha no meio. Não é pintinho, não. É pintinha no meio. Ok? Beleza? Bom, então veja bem. Eu tenho aqui um triângulo ABC. Bom, detalhe, galera. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Isso quer dizer que se eu somar esse ângulo formado no vértice A, mais esse ângulo formado no vértice B, mais esse ângulo formado no vértice C, vai ter que dar 180 graus. Isso é fato. Sempre vai ser assim. Ok? Beleza? Esse ângulo eu chamei de beta, esse outro ângulo eu chamei de gama. Conclusão, se esse ângulo aqui é de 90 graus, então, esse ângulo beta mais esse ângulo gama vai ser igual a 90 graus. Beleza? Beta mais gama igual a 90 graus. Tranquilo? Bom, o que eu preciso conhecer a respeito do triângulo retângulo? Nós estamos falando de relações métricas. Então, o que são relações métricas? São relações entre medidas. Então, eu vou comparar a medida de um lado com o outro lado, com a altura. Eu tenho uma projeção de um lado em outro. Então, nós iremos comparar as medidas. Por isso que são chamadas de relações métricas. Portanto, relação de medidas no triângulo retângulo. Bom, vamos conhecer as partes que compõem um triângulo retângulo. Cada parte, cada lado do triângulo retângulo tem um nome especial. Eu tenho lados que são chamados de catetos e eu tenho um lado que é chamado de hipotenusa. Vamos conhecer quem é quem aqui. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Este lado aqui, que é o lado BC, que é o maior lado do triângulo, tá? Ele é chamado de hipotenusa. Então, o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. Detalhe. Se você tiver com dúvida em saber qual é o lado que é o maior, basta você observar o ângulo de 90 graus. Tá vendo ele aqui, ó? A hipotenusa, galera, a dica, ela está localizada sempre na frente do ângulo de 90 graus. Então, qual é o lado que está na frente? É esse lado aqui. Então, a hipotenusa é isso aqui, ok? Sempre na frente do ângulo de 90 graus. Sempre, galera, beleza? Bom, então, esse lado BC é chamado de hipotenusa. Tá aqui, ó. BC, hipotenusa. E eu vou representá-lo aqui pelo A, ok? Eu vou chamar de A esse lado que é a hipotenusa, beleza? Bom, eu tenho outros dois lados que são chamados de catetos. Então, eu tenho esse lado AB, que é um cateto, e eu vou representar esse cateto, esse lado AB. Vou chamar, vou dizer que a medida, que o tamanho dele é C, ok? Vou representar por C aqui. Veja bem, essas letras, galera, é só para a gente poder sintonizar quem é cateto, quem é hipotenusa. Então, hipotenusa A, esse cateto eu vou chamar de C, vou dizer que ele tem C de medida. E eu tenho esse outro lado aqui, que é o lado AC, que é outro cateto do triângulo retângulo, também cateto, e eu vou representar por B, beleza? Então, está aqui. Identifiquei os três lados do triângulo, hipotenusa, cateto e cateto. Tranquilo? Esses são os lados e a nomenclatura que cada um recebe. Bom, o que mais que eu tenho no triângulo retângulo, galera? Bom, eu tenho uma altura. O que é a altura do triângulo retângulo? A altura do triângulo retângulo é um segmento que parte aqui do vértice, do vértice que contém o ângulo de 90 graus. Detalhe, está aqui, e vai até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Isso aqui nós vamos chamar de altura do triângulo, beleza? Então, está aqui. Essa distância de A até H, nós vamos chamar de altura. E eu vou representar essa altura por Hzinho, ok? Então, está aqui, H minúsculo, beleza? Então, eu já tenho hipotenusa, cateto, cateto e altura. O que mais que eu tenho? Bom, eu posso agora projetar cada lado na hipotenusa. Professor, como que é isso? Projeção de um lado. A projeção de um lado, ela acontece da seguinte forma, galera. Olha só, BH, BH, BH é esse pedaço aqui, este pedaço aqui, é BH. Quem é BH? BH é a projeção do lado AB na hipotenusa. É a projeção desse lado na hipotenusa. Então, isso aqui que eu chamei de BH, tecnicamente, é a projeção do lado AB na hipotenusa. Beleza? Nós vamos representar esta medida por N. Então, vai ficar assim, ó. N. N é a distância de B até H. Beleza? Bom, mas eu posso também projetar o outro cateto. Qual é o outro cateto? É o lado AC. Vou projetar ele na hipotenusa. E ao projetar ele na hipotenusa, ele vai ser este outro lado aqui, ó. De H até C. HC é a projeção do cateto AC na hipotenusa. Beleza? E eu vou chamá-lo de M. M é a distância de H até C. Então, está aqui a representação. Beleza? Pronto, galera. Colocamos aqui todos os lados que compõem o triângulo retângulo. Então, eu tenho o lado maior, que é a hipotenusa. Eu tenho esses outros dois lados, que são chamados de catetos. Eu tenho a altura, que é a distância do vértice do ângulo de 90 graus até a hipotenusa, formando um ângulo de 90 graus, ok? Eu tenho a projeção dos catetos, do cateto AC e do cateto AB na hipotenusa, que eu chamei de N e de M. Beleza? Essas são, esses são os lados que compõem o triângulo. Veja bem, quando a gente fala em relações métricas, são relações entre essas medidas. Existe uma relação entre cada uma delas. Nós não vamos nos ater aqui à dedução dessas fórmulas, até porque a gente ia levar muito tempo deduzindo elas e não convém nesse caso. O importante é que você saiba quais são essas relações. Então, eu vou mostrar quais são as fórmulas que surgem a partir de comparações feitas entre esses lados. Então, eu tenho, como primeira relação, eu tenho o seguinte. Olha só, altura ao quadrado é igual à projeção vezes projeção. Então, num triângulo retângulo, num triângulo retângulo, eu tenho aqui um triângulo retângulo, ok? Eu tenho aqui a altura, a altura é igual ao produto das projeções. A altura ao quadrado é igual à projeção vezes projeção, beleza? Isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é o cateto que eu chamei de C e isso aqui é o cateto que eu chamei de B, beleza? Bom, aí eu tenho o seguinte, outra relação. A hipotenusa vezes a altura fica igual a cateto vezes cateto. Então, se eu pegar a hipotenusa, multiplicar pela altura, vai dar o mesmo resultado que eu multiplicar um cateto por outro cateto, beleza? Cateto, hipotenusa vezes altura, cateto vezes cateto. Vou chamar esse lado de M e esse aqui de N, tá? Ok, vamos lá. Outra relação. A outra relação é a hipotenusa, o cateto ao quadrado, cateto ao quadrado, veja bem, B é cateto. Cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção dele na hipotenusa. Porque o M é a projeção do cateto B na hipotenusa. Então, o cateto elevado ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção deste cateto. Entendem isso? Beleza? A mesma coisa acontece do outro lado. O cateto C ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção dele, que eu chamei de N. Beleza? E eu tenho aqui uma outra relação, que é a hipotenusa é igual à soma das projeções. Hipotenusa é igual a M mais N. Está bem óbvio isso, né? Hipotenusa é tudo isso. Se até aqui é N, daqui para lá é M, então a hipotenusa é M mais N. Beleza? Bom, e por último eu tenho o que a gente chama de teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E dessa forma, tenho aqui todas as relações métricas que nós iremos fazer uso para resolver os exercícios. Professor, eu tenho que conhecer todas elas? Galera, tem. Se você não souber uma ou outra, você pode ter dificuldade na hora de resolver alguns exercícios. Então, dessa forma, se você memorizá-las, fica bem mais prático. Até porque algumas, para você deduzir, leva-se um certo tempo. Então, não dá para você fazer em pleno concurso ficar deduzindo fórmula. Por isso que é interessante você saber. Beleza? Pode acessar lá no YouTube, Rápido Fiel. Lá eu canto isso daqui e ajuda um pouquinho a memorizar. Beleza? Altura ao quadrado é igual à projeção vezes projeção. A hipotenusa vezes altura fica igualzinho a cateto vezes cateto. O cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes projeção. Cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes projeção. Se você estudar, vai passar, eu prometo, a hipotenusa é a projeção dos catetos. Mas se você não estudar, vai ficar enrolado a hipotenusa e os catetos, tudo ao quadrado. Beleza? Fica a dica aí, galera. Bom, então vamos agora treinar. Eu já sei as relações métricas, agora eu preciso saber aplicá-las. Uma coisa é nós conhecermos quais são as fórmulas que nós temos em mãos. Agora a outra é saber aplicá-las. Vamos agora para a segunda parte, que é a aplicação. Vou fazer agora alguns exercícios. Primeiro modelo aqui, um exemplozinho, só para a gente treinar essas fórmulas. Na figura abaixo, obtenha XYZ. Nosso propósito é encontrar XYZ. Quem eu conheço? Eu conheço este lado aqui. Este lado é um cateto. Por que eu sei que é cateto? Porque aqui é o ângulo de 90 graus. E oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então isso aqui é hipotenusa. 5 é cateto. Z é cateto. Y é a projeção do cateto Z. E X é a projeção do cateto 5. Ok? Beleza? Então vamos lá. Como que eu vou encontrar aqui? Eu tenho que ver o que eu quero encontrar primeiro. Eu quero encontrar X, eu quero encontrar Y. O que eu sei aqui que eu posso utilizar para encontrar? Veja bem, galera. Eu tenho aqui, ó, esse triângulo que eu vou desenhar ele aqui, ó. Está vendo, ó? Eu tenho um triângulo aqui, ó. Esse triângulo, vou refazê-lo aqui embaixo para facilitar a sua visualização, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, onde aqui é 3, aqui é 5, aqui é X e esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Se ele é um ângulo de 90 graus, então esse triângulo formado daqui para cá é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Qual é o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Se você não estudar, vai ficar enrolado a hipotenusa e os catetos tudo ao quadrado. Quem é a hipotenusa, professor? É sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. No caso aqui, o 5. Então, eu tenho que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais X ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado é 9. Agora, o que eu faço com 9? Passo ele para o outro lado. Então, eu vou ter 25 menos 9 igual a X ao quadrado. Quanto que dá 25 menos 9? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí um pedaço de uma aula demonstrativa do Lá Concursos. Nós do Lá Concursos preparamos um super projeto pedagógico, super competitivo para a Prefeitura de Extrema 2017-2018. Um curso específico, focado, que eu tenho certeza, certeza absoluta. Com esses professores, com a sua força de vontade e com a ajudinha do Lá Concursos, você vai ficar competitivo para a prova da Prefeitura de Extrema. Gente, atenção. Nosso curso, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 25. Nós temos muito mais aulas do que essas aulas demonstrativas que nós disponemos no YouTube. Temos o nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Se você cumprir as nossas metas de estudos, tenho certeza que você vai ficar super competitivo. Tá bom, meus amigos, minhas amigas? Espero você... Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio aí do professor? Então, clique aqui embaixo, tem um link, aproveita, se inscreva, dá um likezinho aí no nosso vídeo. Faça um comentáriozinho. Clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente. A única coisa que a gente vai pedir é um pequeno cadastro simbólico no site para que vocês aí fiquem altamente competitivos. Espero vocês. Um forte abraço. Fui, tchau.